Olá seguidores, estamos aqui uma vez mais na estrada 125 do Conselho de Loulé Então vamos à caminha de casa e vou aqui gravar um vlog pra vocês Um vlog curto, no trânsito de Loulé, Portugal Aqui diz que é o horário de ponta, então esse horário é muito concorrido Lá no fundo daquelas luzes já é o Conselho de Loulé Nós brasileiros falamos que é cidade, mas aqui eles dizem que é o Conselho Então hoje é segunda-feira Dia 6 de Fevereiro de 2023 Está aqui Então hoje é o Conselho de Loulé, Portugal Aqui não diz horário de pico e horário de ponta Então é média 6 horas até 7 da noite e horário de ponta É reiterar que eu não moro na capital, nem numa região metropolitana de Portugal Seria a capital Lisboa né, e uma região assim mais movimentada é o Porto Então eu não tenho muito movimento Digamos que eu, até chegar em casa, o máximo que eu ultrapassei de carro ou convivi com eles na estrada São o que? 100 carros Diferente da região de Porto Lisboa que é um fluxo muito contínuo Muito mesmo, sem ser a conta curtas Que é a consinha, vocês seguidores e seguidores já conhecem E é isso aí, deixa aí seu like e seu vídeo um pouco tremido Mas, resolvi gravar pra vocês Sim, muito bom, mentira